Fala galera, passando aqui hoje, fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a resolução da pane mais perigosa do mundo. Pessoal, eu postei há um mês e pouco atrás mais ou menos, uma pane que estava dando na minha G2C, persistindo direto. Já demos uma média de uns 200 tiros no total e assim, dava 3, 4, dava pane, dava aquela dupla alimentação. Aí dava outros, às vezes dava 10 tiros, não dava, às vezes dava 10, dava, às vezes no primeiro dava, daí a pouco já dava o encavalamento ali. Ela não extraía. Então, qual que foi o procedimento que a gente fez? A gente tentou tirar algumas rebarbas, como a gente viu em alguns vídeos, mas nada disso adiantou. A única resolução foi o quê? Levar para assistência técnica. Não para mandar para garantia, não mandar para talos. Nós levamos a nossa arma em Belo Horizonte, na Alvo Armeria. Vou estar deixando aqui na descrição o endereço, o telefone, o contato deles. Aqui, pessoal, nota mil, tá, gente? Assim, me atenderam super bem. Eu sou do interior, né? Nós estamos morando no interior de Minas Gerais, em Patinga. E a gente foi, expliquei isso para ele. Ele resolveu no mesmo dia, tá? Lógico, tá, gente? O meu problema ele conseguiu resolver no mesmo dia. Não vamos dizer que o seu problema vai ser resolvido no mesmo dia. Às vezes precisa de uma peça que ele não tenha, tá? Mas aí, qual que foi o esquema? Eu vou estar abrindo a arma aqui e vou mostrar para vocês, por alto, o que foi feito. Então, nessa manutenção, tá, foi feito, foi feito, olha, aqui está a ordem de serviço, tá? E aqui foi feita a substituição do extrator, a mola do extrator e o conjunto traseiro, tá? Depois que ele finalizou essa troca, ele fez 24 disparos, 20 lá internamente e 4 disparos ele fez na minha frente, vamos dizer assim, né? E a gente acompanhou e hoje eu fui e fiz o teste aqui no clube de tiro comandos aqui em Patinga e vou estar postando aqui para vocês também, tá bom? Vou mostrar já já. Então, só mostrando, pessoal, foi feita a troca, tá? Do extrator, a mola e o conjunto traseiro, beleza? Beleza, ficou, deu para sentir que a arma virou outra, ficou outra coisa, entendeu? Então, graças a Deus, aparentemente, tá? Depois disso, então, a gente já fez uns 50 disparos, né? Nós fizemos hoje alguns disparos, mas esses 24 que foram feitos, graças a Deus, zero pane. Então, pessoal, qual que é a minha dica? Não fica fuçando demais. Deu algum problema? Procura uma assistência técnica, sua arma estiver na garantia principalmente, tá? E leve até eles, explica a situação. Foi super rápido, custo zero, tá, gente? Ó, custo zero, tá bom? Arma na garantia. Tinha menos de um ano que a minha arma estava comigo, tá? A nota fiscal dela foi emitida em agosto, agosto de 2021, tá bom? Então, a arma estava na garantia. Se não me engano, são três anos, não tenho certeza, mas a arma está na garantia. Foi realizado esse serviço muito rapidamente, resolveu, ficou top, beleza? Acompanhe aí os disparos que a gente fez já com a arma sanada o problema. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês que o nosso problema da G2C aparentemente está sanado. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. Muito obrigado. E mais uma vez, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Isso aí é para ajudar muitos de vocês aí, tá bom? Um abraço. E aí, pessoal, vamos fazer a primeira série de disparos depois do reparo feito na Alvo Armeria em BH. Assistência técnica da Tautos, beleza? Então, colocamos aqui 12 munições, tá? Todas munições novas, nunca recarregadas, tá? E vamos que vamos. Aviso. Pista aqui é inteira? Norte. Ah, esse aqui é quanto? Cigo. Cigo? Aí eu vou te pico. Cigo, dez, quinta. Vem mais. Ah, tá. Trinta e oito. Quarenta. Mais um. Certo. Parece que foi bom, viu? Um recado que eu era para ter falado com vocês e eu não falei, é o seguinte. Você que tem sua G2C, você que comprou a sua pistola para defesa, para uso pessoal, por favor, teste a sua arma, entendeu? Foram muitas armas produzidas, estão sendo muitas armas produzidas, e muitas vezes uma ou outra pode passar despercebido e na hora que você precisar, você pode ter uma pane e se dá mal. Então vá ao clube, você precisa ir ao clube, pratique, veja, se der uma dupla alimentação, se der alguma coisa do tipo, olha, mexe direitinho, vê se sua munição é carregada, se não for, né? Sendo a munição original, se der pânico, isso aí, procure uma assistência técnica, vá a um armeiro credenciado e resolva esse problema. Não dê bobeira, porque isso pode custar a sua vida ou a vida de algum ente querido, tá bom? Valeu? Obrigado. Obrigado.